Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Porque vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o cisco no teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então poderás enxergar bem, para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da Salvação Hoje o Sagrado Evangelho nos traz um grande ensinamento sobre o discipulado, onde nós precisamos, cada vez mais, a exemplo de Cristo, ajudar pessoas a caminhar nessa presença de Deus. Por isso que Jesus vai nos chamar a atenção sobre a importância que nós entendermos que o discípulo, ele não é maior e nem menor do que o mestre, mas o discípulo, ele é como o mestre. Porque o discípulo bem formado, ele será como o mestre, ele será um reflexo do seu próprio mestre. Assim deve ser a nossa relação com Cristo, porque uma vez que nós somos bons discípulos dele, nós seremos também essa manifestação desse mestre, que é o próprio Cristo, para os outros. Por isso Jesus, ele nos exorta e ele vai nos chamar a atenção sobre aquilo que deve ser a nossa responsabilidade para com a salvação do próximo. E ele vai contar pequenas parábolas e ali vai dizer um ensinamento que nos faz, cada vez mais, cada vez mais, refletir sobre o nosso papel diante daquilo que é a obra de salvação, a nossa colaboração nesse discipulado de Cristo, onde ele nos envia em missão para salvar almas para o reino dos céus. Primeiramente, Jesus diz e faz uma pergunta, pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Aqui nós vemos que Jesus Cristo, ele nos chama a atenção sobre esta cegueira, porque se nós não formos capazes de conhecê-lo e buscar nesse caminho, aprofundar esse conhecimento de Jesus Cristo, nós continuaremos ainda cegos e não seremos capazes de conduzir as pessoas para o reino dos céus, porque nós não saberemos conduzir essas pessoas no verdadeiro caminho. E aí vem o grande perigo, porque nós podemos, em vez de levar pessoas para Jesus, nós podemos trazer essas pessoas para nós mesmos e usar do discipulado, usar da missão para atrair pessoas para si e atraindo pessoas para si, para alimentar carências, vaidades e o egocentrismo ou egoísmo de se aproveitar dessas pessoas. Por isso Jesus, ele nos chama essa atenção. Um cego não pode guiar outro cego, porque os dois cairão num buraco. Mas quando nós nos tornamos verdadeiros discípulos de Cristo, quando nós vamos dando passos nessa capacidade de ser iluminados pela verdade do Evangelho, nós nos abrimos também a exercer esse papel de mestre para os nossos irmãos, porque a nossa vida, ela se torna uma manifestação do ensino de Cristo, ou seja, a vida, o testemunho, se torna uma ação profética no mundo, que ensina o caminho da salvação. Depois Jesus também vai falar sobre uma outra realidade, e ele vai usar, fazendo uma outra parábola, ele vai usar alguns elementos, e ele vai dizer ali, Ou seja, Jesus, ele fala de uma coisa ínfima, que é o cisco, em comparação com a trave, que é algo maior. Mas aqui nós temos esse grande exemplo que Jesus Cristo nos dá. O cisco, ele representa aquilo que nos causa certo desconforto na nossa caminhada, que nos causa certa irritabilidade, ou então, certas dificuldades e angústias. Esse cisco é aquilo que pode ir nos atrapalhando a olhar e contemplar o foco, a meta da nossa vida. E ele vai irritando os nossos olhares. Ou seja, esse cisco, ele é exemplo, ou ele é imagem das paixões, que não permite com que nós vejamos a realidade assim como ela é. Mas Jesus também fala da trave. A trave é uma outra imagem, porque a trave é aquilo que faz divisão de visões, de foco. Uma trave no nosso olho divide o nosso olhar em duas partes. Ou seja, isso aqui tem um simbolismo também muito importante, porque não há como estar no discipulado, no segmento. Não tem como ser discípulo e missionário de Cristo se nós não temos um único ideal, que é o reino dos céus. Porque há muitos que têm muitos ideais e querem suprir esses ideais. E muitas vezes, esses ideais não condizem com o evangelho, não condizem com a vida de discípulo e missionário de Cristo. Mas essas pessoas, elas querem viver uma vida dupla, uma vida religiosa e uma vida mundana. Isso é o exemplo da trave. Porque enquanto nós vivermos uma vida mundana, nós não conseguiremos estar totalmente dedicados à obra de Deus, ao reino dos céus. Por isso que a trave, ela nos impede de ter um foco verdadeiro, um verdadeiro sentido para a nossa vida. Porque nós nos deixamos sempre nos dividir. Momentos, nós estamos muito fervorosos e vamos atrás de Jesus Cristo, de um aprofundamento espiritual. Num outro momento, nós vamos atrás dos nossos próprios sentimentalismos, das nossas próprias paixões. E assim nós ficamos oscilando. Ou seja, a pessoa que oscila no caminho, ela não consegue focar na meta final. Porque ela está sempre buscando objetos de prazeres momentâneos. E nunca a felicidade eterna. É isso que nós precisamos aprender a refletir sobre a nossa vida. Porque nós precisamos ser curados da nossa cegueira, para não conduzir as almas para o inferno, para o abismo. Mas que nós possamos, curados de nossa cegueira, sermos esses que conduzem almas para o reino dos céus. Que nós possamos ser esses sinais de Deus no mundo. Que nós possamos ser como que essa rede que é lançada e pega peixes de todos os tipos. Assim é a vocação cristã. Essa vocação onde nós somos chamados a evangelizar. A ser guias do mundo que ainda está na cegueira. De ser reflexo da luz de Cristo para o mundo. Para iluminar o verdadeiro sentido da vida. E assim nós seremos esse grande instrumento nas mãos de Deus. Para que possamos verdadeiramente lutar e se dedicar pela salvação das almas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.